Salve, salve meu querido ouvinte, minha querida inscrita, se você nos acompanha pelo YouTube, pelo podcast, um grande abraço a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para encerrar hoje com o ciclo de meio ambiente, sendo sempre a última parte do nosso semanário e hoje com uma notícia muito importante, o professor Percy Fernandes, da Folha de São Paulo, notícia que traça o seguinte, após anos de estiagem, uma em cada três represas do Nordeste está seca, a reportagem é de João Pedro Pitombo, de Salvador. É, esse ano, o ano de 2018, nós entramos, estamos entrando aí no sexto para o sétimo ano de seca consecutiva no Sertão Nordestino, a gente fala Nordeste por modo de expressão, mas ocorre principalmente no interior do Nordeste, no Sertão, que é uma das sub-regiões da região Nordeste do Brasil, tudo bem? Beleza, com a metebrão. E o interessante é que a imprensa tem falado muito sobre a questão dos açudes, um grande açude lá, o açude Castanhão, que viveu o recorde de água, foi em 2009, não foi? 2009, justamente. Igual a ter quantos por cento? 97% de água. 97% Castanhão, açude, fica no Ceará gigante, e que em novembro do ano passado, ele já estava registrando cerca de 3,5%. Então, é a prova de que de 2009 para cá, o volume de água diminuiu, uma prova cabal, e o que eu estava conversando aqui com o Vitinho, que a gente propôs trazer para esse semanário, sobre a questão da seca no Sertão. A seca no Sertão, se for para a gente estabelecer uma discussão aqui, Vitinho, ela seria natural ou antrópica, ou misto das duas coisas? Pois é, a questão é, ela existe naturalmente, essas flutuações em relação a períodos de estiagem muito prolongada e período que são considerados como períodos naturais, isso já existe desde que o Brasil é chamado de Brasil. Sim, a primeira seca registrada no século XVI, tem registro de seca no século XVII, XVIII, XIX, já no século XX, com o poder de realizar medições, pesquisas, já mais avançado, aí nós já temos mais registros ainda. O fato é que, se a gente associar a seca do Sertão, por exemplo, apenas ao desmatamento da Caatinga, essas ocorrências de estiagem no passado, elas cairiam por terra. Justo. Então, o clima semiárido, que é um clima que tem taxas de precipitação que variam de 300 a 700 milímetros, 750 milímetros, dependendo da região, é um clima que tem demonstrado... É por ano, quando ele falou, é por ano. É por ano, por ano. E só para o prefeito de comparação, em São Paulo, Belo Horizonte, sobe em torno de 1.500 milímetros por ano. Então, a gente está falando de um volume que é a metade da cidade de São Paulo. E que, geralmente, é concentrado no período do ano. Daí, a questão desses açudes e tal, que são grandes reservatórios de água, para suportar a longa estiagem. Justo. O fato de outras secas já terem ocorrido, então, joga por terra essa questão da seca apenas de interferência antrópica. Porque até o próprio bioma, a caatinga, é um bioma totalmente adaptado à baixa disponibilidade hídrica. Com cactáceas, com árvores caducifólias. O clássico xeromorfismo. Sim, o xeromorfismo. Raiz, sistema radicular bem desenvolvido e tal. Daí, a gente analisar a questão da seca no sertão nordestino, nós devemos fazer essa ressalva. É muito comum a gente sociar hoje, ah, seca, desmatou o cerrado, está seca, desmatou a caatinga, está seca. E isso também não tira a responsabilidade do desmatamento. Em importância alguma. Porque a caatinga, como nós sabemos, é um dos biomas menos protegidos por lei no Brasil. Proteção da caatinga hoje, unidade de conservação, hoje em torno de 7%. É. Em termos de quantidade de unidade de conservação, a Mata Atlântica lidera com os pés nas costas, e proporção delas, a Amazônia. A Amazônia. A Amazônia, em termos de área. A Amazônia, em termos de área. São muito grandes. Gigantescas lá. Agora, dois biomas importantes, a caatinga importante para manutenção, pelo menos, dos níveis mínimos de água na região. Fundamental. E cerrado também, infelizmente, são dois biomas pouco protegidos por lei. E é curioso, porque tem uma visão geral da baixa necessidade de preservação desses dois biomas, que é o cerrado e a caatinga. A caatinga, como o Ariano Suassuna já falava bastante, né? Da rigidez, do tanto que a caatinga assusta inicialmente todo mundo que chega até ela. E essa questão da aparência, eu vejo que ela manda muito, Pê. Que quando, por exemplo, você chega no cerrado, você vai ver uma árvore torta, você vai ver um arbusto pequeno. O aspecto visual é um aspecto empobrecido, visualmente, o que a gente chama hoje de pseudo-xeromorfismo para o cerrado, o xeromorfismo para a caatinga, visualmente fez com que essas vegetações tenham um aspecto natural degradado. E não tem aquela mesma exuberância de uma mata, de uma mata atlântica e tal. E aí passa a ideia, pseudo-ideia também, de baixa biodiversidade. Justamente. Quando você vê uma castanheira sendo derrubada, para a população, em geral, isso pega muito mais do que quando um pé de piqui é derrubado. Um pé de o azeiro, por exemplo. Justamente. E o que a gente não consegue entender é o porquê que... Mentira, a gente consegue entender sim. A ciência tem a quantidade de estudos voltados à biodiversidade da caatinga muito inferior a estudos voltados à biodiversidade da Mata Atlântica e da própria Amazônia. Na verdade, até os anos 80, a comunidade científica quase acreditava que a caatinga deveria apresentar uma pequena biodiversidade. Isso começou a ser quebrado dos anos 80 para os anos 90. E hoje já se sabe que a caatinga, por exemplo, do ponto de vista do patrimônio biogenético, ela é... Única. Ímpar. Ímpar em tudo. O próprio bioma caatinga é ímpar. É. É o único bioma. Vale lembrar que é o único bioma exclusivamente brasileiro. Pandêmico do Brasil. Porque os outros você encontra paralelos. Tudo bem, na floresta amazônica você tem florestas equatoriais no Congo, na Indonésia. Você pensar na Mata Atlântica, tem florestas tropicais ao entorno do planeta inteiro. Você vai encontrar florestas litorâneas, tropicais. As pradarias sul-riograndenses, você tem paralelos estépicos na Ásia. As próprias pradarias da América do Norte. As araucárias paranaenses e do sul do Brasil se encontram paralelos lá na Europa, na Ásia. A própria analogia maluca do Cerrado, a Savana. Então, inclusive... Nós já discutimos no vídeo, não é? Já discutimos. Tem um vídeo aqui em cima no card que está aparecendo, que é um vídeo que a gente problematiza essa relação entre cerrado e a savana africana. Apesar de ser um equívoco se falar isso, existem correspondências. Semelhanças. Existem semelhanças, principalmente quando a gente analisa o porte arbustivo dessas vegetações. Enfim, assista ao vídeo que vai ficar muito mais tranquilo, muito mais claro para vocês. Já a Caatinga, a gente não acha nenhum outro paralelo internacional, em hipótese alguma. Você pode rodar muito o planeta que você não vai achar. É, endêmica mesmo. E o chamado dessa temática da seca no sertão para o Semanário de Atualidades e Meio Ambiente é a questão da nossa próxima expedição. Justo. Pega demais. Que nós estaremos rumo à Caatinga no mês de julho, porque uma das ditas soluções para reduzir os efeitos da seca no sertão foi, e ainda é, a famosa transposição de São Francisco. Algumas obras foram concluídas, inclusive esse ano, com alguns problemas, né? Vários. E a nossa ideia é fazer um registro disso, de como a transposição vem para lidar com essa seca. Essa seca que não é de agora, essa seca que alguns estudiosos apontam ser cíclica, e é uma seca que o sertanejo já se habituou a conviver com ela. Justo. Então nós vamos fazer um paralelo entre as técnicas tradicionais, a agricultura de vazante, a questão das cisternas e tal, o cultivo da palma. Muito importante. Que é bem interessante na região. A palma, que é uma cactácea que é usada para a alimentação do gado, para a alimentação humana e tal. A caprinocultura. A própria escolha da caprinocultura, um animal de grande resistência no sertão. Então essa é a nossa ideia, é trabalhar expandindo essa concepção da seca. Até que ponto a seca, de fato, ela é natural do sertão, é um aspecto inerente às variações, às oscilações do clima semiárido. Ou seria a seca, essa seca prolongada, uma consequência das mudanças climáticas globais? É justamente. Porque ainda tem esse ponto, né? É. E o que eu achei legal em relação a essa proposta nossa de fazer a expedição, é de que realmente a gente vai colocar esse contraponto entre o que é a ação antrópica e o que são as flutuações climáticas naturais ali na região. E o ponto positivo que a gente reparou aqui nessa reportagem é que ele não trata o sertão nordestino como um ambiente homogêneo. Então ele separa aqui estado por estado e coloca como está a condição de cada um dos estados que abraçam o que a gente chama de sertão do nordeste. E trabalhando em relação principalmente a sua capacidade de disponibilidade de água, que quando não será, por exemplo, oferecida pelo São Francisco pela transposição, será oferecida pelo rio Paraíba. Ou pelo rio Parnaíba, quer dizer. Parnaíba, é Parnaíba. Então, quando você pensar, você vai ter que puxar a água do Parnaíba ou puxar a água do São Francisco, que são dois rios perenes para a região. E além disso, a gente trabalha também com a questão da infraestrutura da transposição. As adutoras, por exemplo. Na reportagem, ele chama a atenção da falta de adutora para levar águas, por exemplo, para cidades importantes como Campina Grande. E que é o principal objetivo da transposição, né? Isso. Atender a população nas cidades. Nas cidades, é. Porque tem muita gente que pode parar para pensar, ah, não, então tudo bem, a transposição quer levar água para 12 milhões de pessoas. Só que essa água, ela não necessariamente vai ser deslocada para a zona rural. Ela vai ser realocada inicialmente para as cidades. E aí sim, aí depois, como secundário, vai para as outras cidades. Só ano passado, o governo federal gastou 9 milhões de reais com carro pipa. 9 milhões de reais com carro pipa. Então, é um valor... 9 não, 90 milhões. 90 milhões de reais com carro pipa, caminhão pipa. Daí, para você ver que o caminhão pipa tem geralmente núcleos urbanos, núcleos populacionais e tal, que é água para descedentar mesmo, matar a sede do ser humano, matar a sede de animal, água para tomar banho e tal, é água para viver. Justo. Daí, essa obra como solução, porque se a seca está prolongada há 7 anos, não chove, as cisternas que captam a água da chuva não estão captando. Então, a situação é crítica. É um dos ambientes semiáridos mais ocupados do mundo, né? Sim, não, é o semiárido mais ocupado do mundo. Então, se você parar para pensar que são dezenas de milhões de pessoas, a transposição, nesse caso, é muito justa. A gente não está problematizando aqui se existiam outras alternativas, porque existiam. Claro, claro. Mas, levar água para pessoas no sertão nordestino é uma prioridade do Estado, e tem que ser uma prioridade do Estado, definitivamente tem que ser uma prioridade do Brasil, com certeza. E aí, né, Vitinho, nós teremos a oportunidade de fazer o que a gente faz no Terra Negra, que é vivenciar o conceito no seu local, o conceito na sua realidade, da vivência das pessoas que estão lá. Então, é ter a oportunidade de conversar com o sertanejo, é ter a oportunidade de sentir a seca, é ter a oportunidade de ver, de fato, da mão, da boca, escutar da boca de um morador, por exemplo, lá de Ouricuri, em Pernambuco, lá de Campina Grande, na Paraíba. E aí, o que você acha da transposição? Porque falar mal da transposição também aqui no Centro-Sul é muito fácil. Nu? A gente vive na zona de conforto. É, aqui em Minas nós temos a Copasa, em tal lugar, falando em tal, o serramento básico, o sertinho, sabéspo, é tranquilo. O problema é falar da falta d'água lá onde não tem água, porque a gente tem que descer os apartamentos e pôr o pé no chão. Justamente. Então, esse é o Objetivo Terra Negra na próxima expedição. Então, não deixe de nos acompanhar lá pelas redes sociais, o arroba Terra Negra Brasil no Instagram, facebook.com barra Terra Negra Brasil também, e aqui, evidentemente, no YouTube, youtube.com barra Terra Negra. Aproveite e já compartilhe esse vídeo, já nos ajude em relação aos nossos projetos semanários, das expedições. Conheçam também o nosso trabalho lá no Blá Blá Logia, que é um trabalho bem legal, que a gente sente muito orgulho por participar. E agora a gente vai para a última notícia de questões ambientais, que é uma notícia muito importante. E tudo, evidentemente, que toca China e questões ambientais é relevante demais, pelo amor de santo Deus. O texto é da revista Exame e trabalha o seguinte. Florestas na China são aliadas no combate às emissões de CO2. Estudo avaliou o potencial de recursos ambientais no país para sequestrar carbono. A questão é a seguinte. A China tem problemas ambientais claríssimos. Carvão que o diga, né? É, a China é o grande, é o voraz consumidor de carvão mineral do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, também, ela se mostra como o maior investidor mundial em energias alternativas. O que é incrível, né? Tudo que a China fizer vai ser maior. É, a China tem investimentos fortíssimos, altíssimos em energia eólica, hidrelétrica. Até solar. Até solar. E, evidentemente, também para mascarar um pouco os impactos provenientes da queima de carvão. Carvão, petróleo, aquela queima é geral. É, a China lidera aí o ranqueamento das cidades mais poluídas do planeta com os pés nas costas. Aí, a siderurgia fortíssima, a siderurgia chinesa, produção de energia elétrica a partir das termoelétricas também fortíssima. E lidera também o nome de patologia, de pessoas afetadas por patologias com os tratos respiratórios e tal. E a morte silenciosa, né? São milhões de pessoas morrendo por questões respiratórias. E são mortes que são pouco trabalhadas, né? O mais incrível é que muita gente tem a cara de pau de virar para mim e falar que uma hidrelétrica é perigosa porque pode gerar mortalidade de alguém com o rompimento de uma barragem. Porque uma usina nuclear é perigosíssima. Ah, porque o risco de vazamento e aí gera morte. Ah, porque a produção de energia eólica tem os seus impactos ali aleatórios. Com os pássaros. Sacou? Mas pelo amor de santo Deus, gente, não tem nada que se compare à produção de energia elétrica a partir de termoelétrica se lembra no carvão. E o carvão polui desde a sua extração, polui mais na China. Nossa Senhora! A gente não tem acesso aos números reais. O número de trabalhadores mortos na China e na extração... A gente tem que ser um minerador de carvão. Deve ser uma coisa absurda. De vez em quando sai a notícia aí. Ah, 300 estão presos na mina e tal. E o carvão mata da exploração, no transporte, na utilização e no produto final, que é a emissão do CO2. Que é a emissão do CO2. E ainda gera uma série de outros fenômenos que são efeitos colaterais, como chuva ácida... Poluição de rios. Poluição de rios. Colabora na inversão térmica. Ilha de calor, enfim. É, para mim, o mais nefasto produto energético que a gente tem que emana aí no planeta Terra. E continua sendo até hoje. Porque muita gente tem a visão muito equivocada. Da revolução industrial. Da revolução industrial. Que a gente pensa assim, porque está escrito no livro didático da seguinte forma. A segunda revolução industrial foi a revolução industrial pautada no petróleo e no gás. Logo, a conclusão é que a pessoa chega sozinha... Que não tinha carvão. Então, o carvão foi superado e eliminado da matriz energética. Agora, a gente tem petróleo, então a gente não precisa do carvão. E pelo contrário, o consumo de carvão foi crescente e o consumo de carvão até hoje é fundamental, principalmente para a produção siderúrgica, para a produção termoelétrica, para a produção metalúrgica, cerâmica. A matriz só diversificou, mas... Justamente. A gente está falando da Caatinga. Hoje, na Caatinga, uma das fontes de energia é a lenha. Um dos problemas do desmatamento da Caatinga é a produção de lenha. Lenha para a produção do gesso e lenha para o uso doméstico. Justamente. E muita gente assusta quando a gente fala lenha. 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 O Bolsa Família, que chegou lá, por exemplo, para ajudar o pessoal com vale gás e tal. É porque a galera não gosta de comprar gás. Justo. Então, a lenha é para o fogão, a lenha é para fazer comida. Até hoje, a Caatinga tem como um dos elementos do desmatamento da lenha. Então, pensar que nós estamos no século XXI e a lenha foi retirada da matriz, a lenha faz parte da matriz energética do sertão nordestino. É, não conhecer a realidade de uma fatia fundamental da população brasileira. É imaginar que o seu bairro, muito bem equipado... Com gás canalizado. Com gás canalizado. Com calefação. Cara, calefação. Aí, se o seu bairro tem que cair, aí é porque você é o patrão mesmo. Pode ser um bairro lá em Joinville. É, pode ser. E aí, é pensar que isso é a realidade do brasileiro, meu irmão, mas não é. Se você é a lenha ou gourmet, né? Com coisa de gourmet. Nos retro. Igual agora, está na moda banha de porco. Fugão a lenha. Então, tem gente que está aí o dia inteiro, passa respirando aquele ar do fogão a lenha ali. Nossa. Já que acha que é muito bom, ah não, o fogão a lenha é legal. Ah, o fogão a lenha é interessante. Vai lá. No dia a dia. No dia a dia, lá o fogão a lenha. Você vê o que vai acontecer com você. É punk. E aí, atento a essa questão, que é a questão que envolve a emissão de CO2, o governo chinês recorreu à Academia Chinesa de Ciência, que foi fundada em Pequim, no ano da Revolução Chinesa, no ano de 49, e para buscar algumas, o que é interessante, formar uma academia de ciência mais robusta. Então, a Academia Chinesa de Ciência buscava soluções na própria natureza. Uma das respostas que a Academia Chinesa de Ciência encontrou, depois de uma pesquisa de cinco anos, é que as florestas chinesas são responsáveis por uma taxa de absorção muito significativa. Lembrando, você vai ter superfícies de absorções distintas. Exemplo, você pode absorver CO2 da atmosfera pela floresta, mas também pela agricultura. Sim. Então, isso é muito importante. Então, essa empreitada dessa pesquisa envolveu 350 pesquisadores que coletaram amostras de solo, vegetação, então de diversos locais, de pastagens até florestas, nessas áreas agrícolas do interior da China, e mostraram que tudo que foi sequestrado, esse termo é muito polêmico, tudo que foi retirado da atmosfera de CO2, gira em torno de 201 milhões de toneladas de carbono por ano. Aí você pensa, muito carbono que foi retirado da atmosfera é absorvido, tudo bem. Só que isso corresponde a 14% do total emitido pelo país. Então, realmente, 200 milhões de toneladas de carbono é bastante coisa. Entretanto, isso representa uma fatia muito pouco significativa em relação a essa taxa de absorção. E essas florestas chinesas são as florestas temperadas. São. Que é um dos biomas mais degradados do planeta Terra. É a mesma floresta da costa oeste, costa leste, aliás, dos Estados Unidos, é a floresta da Europa Ocidental. É a floresta negra alemã também, né? É, também. E é a floresta do Japão e da China. Quando você pega os índices de conservação na China, eles são catastróficos, assim. A floresta temperada, ela praticamente acabou. E é interessante que o povo que destruiu a floresta temperada é o povo que está tentando ensinar a gente como manter as nossas florestas. Isso é curioso demais. Isso é muito legal. Se você quiser ver... Legal não, isso é uma chacota. Isso é uma chacota. No fundo, o fundo está a paz de uma chacota. Ei, você preservar a sua floresta, cadê a sua? Cadê a sua? Mostra a sua floresta preservada. A Europa destruiu a floresta dela, os Estados Unidos destruiu a floresta dele e a China também tocou o terror. O Japão também, óbvio. O Japão já era. E aí eles vêm com toda a pompa e propriedade para falar sobre a preservação ambiental aqui. Parabéns. É, óbvio. É, além de transferir as indústrias para cá para poluir o nosso território, eles degradaram a floresta. Depois da questão do alumínio, a Noruega perdeu a moral total para a gente falar de preservação ambiental para a gente. Acesse lá, está no card aqui em cima o vídeo sobre a Hidronorte. É, a Hidronorte, aí pega a Lua Norte e a Lua Mar. Justamente. A Lua Brás. A Lua Norte e a Lua Brás. A Lua Brás. No Pará. E aí o projeto de reflorestamento envolve 6 milhões e 600 mil hectares no país. Não é muito grande. Eles pretendem reflorestar um território equivalente à Irlanda, à Ilha da Irlanda. É um desafio, como tudo que a China faz é colossal, é gigantesco. E aí, OP, notícias importantes, então, tanto a notícia em relação, vinculando a questão da Caatinga e a Seca Histórica, quanto a questão da China e emissão e absorção do CO2. É isso aí. Agora vamos para as dicas finais. O que você trouxe, o que você preparou de dica aí para a gente? Vou dar essa dica, a dica das hidrelétricas impactam na Amazônia. Um vídeo do Terra Negra no Blá Blá Logia. Hoje, nós fizemos um vídeo sobre os impactos gerados pelas hidrelétricas e principalmente a questão da bioacumulação do mercúrio, assim como também a liberação do metano e tal. O vídeo ficou bem legal. Participaram o Vitor, o João e algumas imagens coletadas nessas usinas. Vale a pena conferir. Está no Blá Blá Logia. Youtube.com.br Blá Blá Logia. Isso. Inclusive, vai começar a série agora no Blá Blá sobre os impactos de usinas hidrelétricas. Porque a gente verticalizou em cima da questão do mercúrio, tangenciamos também a questão das emissões de metano e CO2 e na sequência a gente vai fazer um vídeo sobre a problemática da questão indígena. E o deslocamento populacional. E o deslocamento populacional. Além disso, depois a gente tem que trabalhar melhor, de forma bem mais robusta, sobre a emissão de CO2 e metano. Realmente, acabar com essa polêmica, na verdade nós não vamos acabar com essa polêmica, que é... Polêmica gigante. Diminui a polêmica. Que é a situação da energia limpa ou energia suja. Isso aí é uma polêmica imensa. Não apenas no nível médio, no nível superior, entre ambientalistas, enfim. Vamos que vamos. O que eu vou repassar para vocês aqui é uma dica interessante, que eu gosto bastante, que é do canal Greg News. Na verdade, é uma playlist do Greg News no canal da HBO aqui no YouTube. Então, se você acessar o canal da HBO, tem uma playlist sobre o Greg News, que eu acho bem interessante a forma como ele expõe algumas questões do cotidiano. E não deixe de acessar. O link está aqui na descrição desse vídeo. E o segundo, que eu prometi nos semanários anteriores, que é um podcast sobre o futuro da democracia no país sendo afetado por bots que se desenvolvem nas redes sociais e que afetam a percepção de realidade da população sobre a questão política. E aí é muito simples. Na verdade, esse podcast é o Braincast, que é um podcast muito bom, já ultraconsolidado. Faz parte da mesma família de podcasts que o Mamilos, que eu sempre indico para vocês. E o Braincast trabalhou para variar com excelência, com primazia em cima de como esses perfis falsos e completamente virtuais manipulam o debate político no país e que possivelmente você já foi afetado por isso. Inclusive a gente aqui é afetado, bastante afetado por isso. Quando vem, por exemplo, alguém falar, eu pensei aqui nos nossos vídeos, com muito discurso de ódio, carregado de polarização, a chance muito grande é que seja um bot instalado tanto por um canhoto quanto por um destro. Isso não importa. Eles mostram lá os estudos realizados desde o ano de 2014 na campanha eleitoral, tanto do Aécio, que utilizou muito o bot, quanto a campanha da Dilma, que também utilizou bastante os bots para alterar esse panorama. Aí você pode observar também a presença desses bots aí no plebiscito lá da saída do Reino Unido, da União Europeia, na própria eleição do Donald Trump. Então isso é extremamente importante. É uma das variáveis mais importantes para as próximas eleições e por isso vale a pena. É um ótimo podcast, bem rapidinho, você escuta e eles dão muita informação bacana, beleza? Então no mais, encerramos agora o nosso semanário e um grande abraço a todos vocês. Semanário de número 10. Semanário de número 10. Hoje é comemoração para o Terra Negra. Agora sim a gente pode fazer um churrasco, vai ter festa e finalmente nós temos uma comemoração. Sendo que vale a pena lembrar o seguinte, não deixe de conhecer o apoia.se Barra Terra Negra. A gente tem um equipamento de som que ainda não é o ideal, nós estamos lutando para deixar como ideal, mas com o apoio de vocês, que vocês já deram, eu vejo que daqui a uma, duas semanas a gente já vai ter dinheiro suficiente para poder comprar novos equipamentos e deixar mais confortável para vocês nos acompanharem, seja aqui no canal, seja lá no podcast, beleza? Então um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar esse novo projeto e tchau, tchau. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho